Vamos lá, nosso querido, querido... Puxa! Puxa! Rapaz, ele se assustou aí, você viu? Ele não tá esperando não, viu? Você viu aí? Ele não, ele tava, ali ele tava falando com a fonte ali, ele não tava esperando, rapaz. Rapaz, eu vou rever lá em casa. Olha, eu queria logo pedir a produção pra fazer esse corte, pra gente colocar amanhã de novo, viu? É não, é porque o Marcelo colocou o eco dobrado, entendeu? Colocou o que, Tasso? O eco dobrado aí. Rapaz, Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo, se é assim, você mata o Tuxê. Rapaz, ei, Alisson, o negócio foi feio que o Tuxê se assustou. Você viu aí, meu primo? Tuxê com as mãos de um susto ali, né? Olha, Tasso, obrigado pela participação, prazer em revê-lo, meu amigo. Já conversamos lá na FM o Dia, no jornal o dia nosso, já fez um comentário lá. Agora nós vamos brindar os nossos telespectadores e telespectadoras com essas informações de bastidores, que é o seguinte, o Tasso chamava a atenção pra questão interessante. Uma reunião, os 200 dias, de governo Rafael Fonteles, o Tasso vai dizer agora, quem participou, o assunto principal foi gestão, mas teve outros assuntos também, né, Tasso? É isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Ontem o governador reuniu a portas fechadas no Salão Azul do Palácio de Karnak, toda a bancada estadual alinhada ao bloco de governo, inclusive, Douglas, deputados que são secretários e deputados suplentes que ainda não assumiram. A reunião, como você disse, teve um caráter administrativo, já que o governador fez um balanço destes 200 dias de gestão. Estamos vendo aí alguns registros do fotógrafo Jorge Bastos, da CCCOM. Então, foi um balanço destes 200 dias, o governador apresentando aos parlamentares o que foi desenvolvido, as metas a serem desenvolvidas e os desafios para o próximo semestre, para esta segunda metade do ano. Mas uma reunião, Douglas, como comentávamos na rádio, uma reunião administrativa, onde secretários que são deputados participaram, mas também com forte teor político. Por que o forte teor político? Porque nós contávamos no jornal de Anuar pelo menos cinco nomes que estão aí ao lado de Rafael Fonteles que devem ser candidatos em seus municípios. E alguns nomes, em especial, chamam a atenção. E eu destacaria um deles, o doutor Calume, nome forte para disputar a prefeitura de Floriano, que é o próximo suplente na fila, vamos dizer assim, do partido do PT, que nem assumiu ainda, mas já participou da reunião. Então, a gente vê ele em uma das fotos ao final. O que se comenta nos bastidores? Que ele, Calume, tem como certa a ida para a Assembleia Legislativa, já que o deputado Nerinho deve sair para assumir a defesa civil. Então, ele é um prefeitável, é um nome que deve disputar a prefeitura de Floriano. Então, essa ida dele para a Assembleia já teria esse caráter, essa conotação política, já que ele disputará esse colégio tão importante. Outros nomes, por exemplo, Pablo Santos, pré-candidato à prefeitura de Picos, também participou da reunião. Doutor Hélio, pré-candidato à prefeitura de Parnaíba. Rubens Vieira, pré-candidato à prefeitura de Parnaíba. E outros nomes, Fábio Novo, Franzec, brigam para disputar a prefeitura de Terezinha dentro do PT. Então, todos esses nomes, Douglas, trazem uma conotação política forte a essa reunião, já que o governador, quando fala de meta, quando fala de objetivo, fala de desafio, projeta também este ano de 2024, que vai ser um ano eleitoral. Outro destaque importante, Douglas, eu conversei com algumas fontes que estiveram na reunião e dentro do que foi discutido, o governador comentou sobre os desafios do segundo semestre. E dentro destes desafios do segundo semestre, entra a questão fiscal do Estado do Piauí, que ontem no diário confirmou uma extensão da redução a mais uma fatia do serviço público, chegando a comissionados, já estavam com 15% de redução, secretários e comissionados de DAS. Agora, outra parcela dos comissionados, aquela outra parcela que não estava inserida, também será afetada com a redução de 10% no pagamento mensal, no salário, e o governador conversando com esses deputados sobre os desafios econômicos para o segundo semestre. O primeiro semestre, puxado principalmente pelo primeiro quadrimestre, o Estado conseguiu um equilíbrio, até tendo superávit no primeiro quadrimestre, mas a queda no repasse do FPE e a queda de arrecadação pode acarretar medidas impopulares em um segundo semestre, e o governador também já dialogando com estes deputados sobre esta possibilidade. Então, eu diria, Douglas, uma reunião administrativa, mas com forte caráter político, já que 2024 é ano de eleição, e pelo que o governador conversou com estes deputados, ele vai tentar ao máximo, Douglas, que o político não afete o administrativo. E aí, já é o governador, veja que, eu preciso de muita habilidade, o governador tem demonstrado habilidade, você tem uma reunião que tem um foco administrativo, quer dizer, os 200 dias foram tratados, o governador cobrou o cumprimento de metas, e, ao mesmo tempo, você já tem ali nomes que vão compor a Assembleia Legislativa e que poderão ficar. Outros que vão compor a Assembleia, mas que sairão para concorrer a prefeituras do interior do Estado. Cidades como Parnaíba e Teresina, que tem mais de um candidato da base e que só há, até agora, uma decisão do governador em relação a Teresina. O candidato do governador é o deputado estadual Fábio Novo. Mas, em relação a Parnaíba, o governador não se manifestou sobre os nomes. Sim. Então, é uma reunião que tem que ser bem conduzida, foi bem conduzida, e, como o Tassio disse, pelas imagens que a gente tem da reunião, dá para fazer algumas projeções. A conversa foi longa, viu, Douglas? Teve até petisco para os deputados não sentirem fome durante a reunião... Petisco para o café e tal, para ver se amenizar.